Olá, meu nome é Pérola e essa é a minha história sobre como o BTS me convidou para o seu show. Mas antes de começarmos, curta e se inscreve no nosso canal. E saiba que esse vídeo é patrocinado pela VPN Fireguard. Com um clique nesse app, você impede que qualquer pessoa acesse suas informações pessoais. Baixe o aplicativo para se manter seguro na internet e curta os vídeos do YouTube com privacidade. Meus pais eram uma das pessoas mais ricas da cidade. Quando nasci, todos ficaram boas e abertos com o quão incrivelmente bonita eu era. E como eu era filha única, meus pais me tratavam como uma princesa. Cucu, dadá. Ai, meu Deus, querido, nossa filha disse as primeiras palavras. Vamos dar uma festa. Eles eram loucos por mim. Tinha centenas de empregadas só para me alimentar, dar banho, passear e até pentear meu cabelo. Não acredito. Você quebrou o cabelo da minha querida garota. Você tem noção de quantos milhões valem esse cabelo? Claro que minha mãe era exagerada. Ela até despedia as empregadas se o meu leite não estivesse na temperatura certa. E papai era igualzinho. Quando fiz cinco anos, ele ordenou aos empregados que redecorassem meu quarto. E você não vai acreditar. Ele colocou ouro e diamante sem tudo, até no vaso sanitário. Além disso, eu tinha vestidos e sapatos diferentes para usar todos os dias. E o motorista me deixava na escola no meu Lamborghini rosa. Eu me senti uma verdadeira princesa e eu adorava isso. Mas havia alguém que odiava cada pedacinho da vida que eu tinha. Melissa. Ela era a garota mais malvada da minha turma e me odiava por tudo. Ela roubava minhas bonecas, cortava suas cabeças e as jogava fora. Uma vez ela até destruiu todos os meus cadernos. Mas a escola não era o único lugar que eu tinha que encontrá-la. Os pais dela eram amigos dos meus pais e eu também a via frequentemente nas festas. No meu aniversário de 14 anos, mamãe e papai me deram uma grande festa e convidaram todos os seus amigos ricos. E claro, Melissa veio com seus pais. Quando desci as escadas, todos pareciam surpresos com a minha beleza. Mas o rosto de Melissa ficou vermelho como um tomate. Meu Deus, sua filha é muito bonita. E eu vou casá-la com meu filho. Ai, não. De jeito nenhum eu ia casar com aquele garoto estúpido, o Xande. Mas eu não era a única furiosa com isso. Melissa sempre sonhou em ficar rica se casando com o Xande porque seu pai era o homem mais rico da cidade. E ela parecia chateada com o que ouviu. Afinal, ela queria casar com ele. Mas, de repente, suas expressões faciais mudaram e ela se aproximou de mim com um sorriso. Ei, Pérola. Feliz aniversário. Aqui está o seu presente. O quê? Só podia ser uma bomba. Mas então, quando abri a caixa, um gatinho saltou dela. Ai, meu Deus, que fofo. Eu adorei. Mas por que a Melissa estava sendo tão legal comigo de repente? Algo não estava certo. Naquela noite, quando todos foram embora, eu estava brincando com o meu gatinho quando, de repente, ele arranhou o meu rosto. Ai! O gato de Melissa era igualzinho a ela. Malvado. A mamãe e papai vieram correndo depois de ouvir os meus gritos. Na hora, me levaram para o hospital. Mas, mesmo assim, depois de semanas de tratamentos e procedimentos, a cicatriz não desapareceu. Agora, eu não tinha escolha a não ser conviver com isso e cobrir com maquiagem. Quando voltei para a escola, a Melissa estava esperando para me sacanear de novo. Mas, graças a Deus, ela não sabia nada sobre a minha cicatriz. Com licença, esse é o meu lugar. E só porque você é rica não significa que você possui tudo. Bem, eu possuo muitas coisas e não estou vendo o seu nome nesse lugar. Ela ficou super irritada e estava prestes a jogar o prato cheio de comida na minha cara quando Shunt a interrompeu. Ei, para com isso! Fica longe da minha garota, Melissa. Pare de zombar dela. Tá ouvindo? Sua garota? O que tá acontecendo? Não sou sua garota. Você tá louco? Oh, minha doce Pérola, você não lembra do que meu pai disse no seu aniversário? Um dia, vamos nos casar. O quê? Só tenho 14 anos. Cai fora. Não há como você se casar com ele, Pérola. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu também não vou deixar isso acontecer. Agora, saiam do meu caminho. Era um saco ter que vê-los na escola todo santo dia. Ainda mais o Shunt. Ele era um pé no saco. Ele me paquerava o tempo todo e assustava todos os outros caras que já tentaram falar comigo. Eu suportei tudo aquilo até o ano seguinte, quando a professora apresentou um estudante coreano de intercâmbio para a classe. O nome dele era Mino. E, nossa, ele era muito lindo. A professora me pediu para ajudá-lo com as atividades. Enquanto estávamos estudando na biblioteca, a Shunt veio furiosa até nós. Quem você pensa que é sentado aqui com a minha namorada? E então, de repente, ele agarrou a minha mão. Vem comigo, Pérola. Solta a minha mão, Shunt. Eu não sou sua namorada. Só então Mino interrompeu e deu um soco na cara dele. Solta ela agora. Ai, meu Deus, sua voz profunda e aqueles olhos ferozes. Eu logo me apaixonei por ele. Ele era incrível. Shunt saiu correndo como um gato assustado e agradeceu Mino por ter me salvado daquele idiota. Ele sorriu e disse, Posso ver que ele é um idiota, mas você é tão linda que qualquer um fica louco por você. Ai, meu Deus, ele me achou bonita. Minhas bochechas ficaram vermelhas e eu quase derreti. Depois disso, Mino e eu frequentemente passávamos a maior parte do tempo juntos na biblioteca. Era muito divertido sentar ao lado dele e curtir aquele momento. Meses pareciam dias com ele e eu não consegui acreditar que um ano o havia se passado. Então, um dia, enquanto eu estava almoçando no refeitório, Shunt veio até mim e começou a falar. Você acha que vai ficar feliz com aquele estúpido? Ele é um perdedor. Bem, pela última vez que te vi, foi você quem levou um soco. Isso é porque eu não fui para a academia naquele dia. Mas, de qualquer forma, eu não vou deixar ele tirar você de mim. Você não é meu dono, Shunt. Agora, cai fora. Antes que eu pudesse terminar, a Melissa jogou uma lata cheia de suco na minha cara. Fica longe do meu boy, sua bruxa. Você já não tem um? Então, Melissa, você está doida? Para de fingir, sua ladra de namorado. Então, de repente, eu percebi. Minha maquiagem, minha cicatriz. Eu a empurrei com força e corri imediatamente para o banheiro. Mas, para o meu horror, acabei esparrando no Mino. Seus olhos se arregalaram quando ela olhou para mim. Por que você está molhada? Quem fez isso com você? O quê? Ele não viu minha cicatriz? Ou não se importou? Me diz quem fez isso. Eu vou dar-lhes uma lição. Não, não. Não foi ninguém. Foi só um acidente. Calma. Eu não podia acreditar que ele ficou bravo ao me ver machucada e não mencionou nada sobre a minha cicatriz. Como se fosse totalmente normal. Ele era tão querido. Eu não pude mais resistir e o puxei para um beijo. E uau! Foi mágico! Mágico! Depois disso, começamos a namorar oficialmente e me senti a pessoa mais feliz do mundo. Mas não por muito tempo. Mãe, o que foi? Por que você está chorando? É o seu pai, querida. Ele teve um ataque cardíaco. Ai, meu Deus, mãe. Como foi? Onde ele está? Mamãe me disse que papai perdeu todo o dinheiro em um mau investimento e agora estávamos quase falidos. Papai não recebeu a notícia tão bem e acabou no hospital. Depois disso, fiquei em casa por quase uma semana até que meu pai se recuperasse e eu não disse nada para o Mino para que ele não se preocupasse. Então um dia, de repente, mamãe e papai me pediram para acompanhá-los a uma festa. O quê? Pai, você acabou de receber alta. Mas eles insistiram que eu fosse junto e me pediram para me arrumar e colocar o meu melhor vestido. Mas quando chegamos lá, o pai do Shanti fez um anúncio que quase me fez ter um ataque cardíaco. Olá a todos. É para mim uma grande alegria anunciar o noivado do meu filho Shanti com a filha do meu amigo, a Pérola. Por favor, deem uma salva de palmas. Nessa hora, mamãe começou a me arrastar para o palco. O quê? Mãe, espera! O que é isso? É algum tipo de piada? Ai, querida, por favor, não fica brava. É a única chance que temos de salvar nossa imprensa e nossa casa. Além disso, Shanti é um cara tão legal. Não, mãe. Shanti é um idiota e eu não vou fazer isso. Querida, olha para o seu pai. Ele está tão feliz. O médico disse que não sobreviverá a outro ataque cardíaco. Você quer que ele morra? E eu olhei para o papai e, de fato, ele parecia feliz. E, embora eu amasse tanto o Mino, também não podia deixar meu pai morrer. Então, tive que escolher a felicidade dos meus pais em vez da minha. Dias depois, quando fui para a escola, descobri que Shanti havia contado a todos sobre o noivado, incluindo o Mino. E ele parecia furioso. Me diga que tudo isso é mentira e que você não queria nada disso. Me diga. Mas eu não podia contar a verdade. Eu amo Shanti, Mino, e é por isso que vou casar com ele. Não, é mentira. Não, não é. Ele é rico e quem não quer dinheiro? Eu sabia que ele me amava e minhas palavras partiram seu coração. Mas eu não tive escolha a não ser mentir. Depois de ouvir o que eu disse, ele recuou e saiu. E nunca mais olhou para mim novamente. Finalmente, no dia do nosso casamento, quando senti que tudo ia ficar bem, as coisas tomaram um rumo diferente. Eu ouvi mamãe e papai falando sobre algo que nunca imaginei nem meu pior pesadelo. Para de comer tanto, ou você vai ter outro ataque gástrico. É o dia do casamento da sua filha. Graças ao meu ataque gástrico, Pérola concordou em casar pensando que eu tive um ataque cardíaco. Do contrário, não havia como fazer com que ela concordasse com isso. E ficaremos pobres para sempre. O quê? Vocês mentiram para mim? Como vocês podem? Mamãe começou a chorar e tentou me impedir. Por favor, querida, por favor, entenda que nós... Eu sacrifiquei minha felicidade por causa de vocês. Eu nunca vou perdoar vocês. Eu saí furiosa do local do casamento, jogando a aliança na cara do Xande, quando o encontrei no caminho. Para, Pérola. Onde você está indo? Espera. Você tem mesmo certeza que quer fazer isso? Eu sei da sua cicatriz feia. E ainda quero você, sua estúpida. É assim que você me retribui? Você sabia? Sim, idiota. Eu sabia. Então volta aqui e me beija. Eu vou fazer você se arrepender. Ele se aproximou e tentou me puxar para perto. Mas eu dei um tapa na cara dele e fui embora. Eu não ia esperar ou ouvir mais ninguém. Eu tinha que encontrar o Mino e dizer que o amava. Liguei para os amigos dele, mas eles me disseram que ele estava no show do BTS, no Match Life Stadium. Sério? De todos os lugares, um show do BTS? Eu corri para o estádio e fui direto para os bastidores para pegar o microfone e gritar minha confissão para ele. Mas, ai meu Deus, eu não pude acreditar no que vi quando encontrei todos os membros do BTS. O que você está fazendo aqui? Por que você está vestido assim? Eu fiquei extasiada com aqueles rapazes, mas eu tinha que encontrar o amor da minha vida. Contei eles sobre a minha situação e pedi que me ajudassem. E foi o que fizeram. Ai, céus, eram tão legais. Eles me deixaram subir no palco e falar com o Mino. Eu estava muito nervosa, mas juntei coragem e falei. Mino, lamento ter mentido para você. Mas a verdade é que eu te amo e não posso viver sem você. Você me perdoa, por favor. Meus olhos se encheram de lágrimas quando eu confessei meu amor por ele. E o vi correndo em minha direção no meio da multidão. Então ele pulou no palco e me beijou. A multidão gritou quando ele me levantou em seus braços e sussurrou. Eu também te amo, Pérola. Eu também te amo, Pérola. Obrigado.